Em Peratriz tiveram direito a saída temporária detentos que apresentaram boa conduta carcerária, que cumpriram um sexto da pena e que estão em regime semiaberto. Da Central de Custódia de Presos de Justiça, a CCPJ, foram enviados 57 pedidos à vara de execuções penais. No total, 13 foram beneficiados, sendo 9 homens e 4 mulheres, 3 delas albergadas. Da unidade prisional de Davinópolis, 12 pedidos de saída temporária foram enviados ao juiz. Até agora, 3 deles foram deferidos. O resultado dos outros ainda não foi divulgado. Esse benefício tem duração de 7 dias e é comum nos períodos festivos, como o dia dos pais e das mães, semana santa e fim de ano. Porque é um dos requisitos estabelecidos por lei, que o interno tenha uma boa conduta e tenha um sexto da pena ou dois quintos, dependendo do artigo. Este detendo foi um dos 13 beneficiados com a saída. Ele vai aproveitar o período para ficar com a esposa e o filho de 2 anos. Para abraçar, beijar, né? Matar saudade, muita saudade, assim, deles. Os presos devem retornar no dia e na hora estabelecida pela Justiça. O não retorno implica em falta grave e o interno pode ter a pena regredida para o regime fechado. É importante lembrar que a saída temporária é parte integrante do processo de reintegração social, previsto no processo de execução penal e é concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Legenda Adriana Zanotto